Os instrumentos de incentivo ao desenvolvimento de soluções e equipamentos com tecnologia nacional não têm sido suficientes para motivar o investimento continuado na geração de tecnologia nacional. Que modificações ou adições nesses instrumentos, e aí nós temos lei de informática, lei do bem, nós poderíamos propor para dar sustentabilidade a essas atividades no país. O que eu vejo, especialmente em relação aos instrumentos de incentivo, é que é um processo de maturação de longo prazo, não está se fazendo nenhuma política que simplesmente fecha o mercado e dá uma proteção excessiva. Então, são instrumentos que vão fomentando ganho de competitividade para essa indústria ofertante. E aí, tem que também esperar um pouco, ver o tempo que isso vai levar, que isso vai maturar, mas também sempre atento para ver o que pode ser aperfeiçoado. Estamos trabalhando agora num regime especial tributário para os investimentos, infraestruturas de telecomunicações. também trabalhando questões de fomentar a produção e a tecnologia nacional. Isso tudo tem que ser feito com uma roda girando, com os concorrentes também evoluindo com as tecnologias, trazendo maiores pressões competitivas. E nesse ambiente é que nós temos que tratar e tratar nossas políticas. políticas, porque uma coisa que nós não pretendemos é abrir mão da base industrial. A competição é difícil, os concorrentes são pesados, mas também são bem-vindos. Nessa questão de políticas de incentivo à indústria de telecomunicações, eu acredito que a última coisa que você deve fazer é qualquer forma de reserva de mercado. Se você quer incentivar, então você dê dinheiro ou dê fundos subsidiados, recursos para as empresas brasileiras, mas sem discriminar a competição. Eu acho que tem ações de políticas públicas que produzem grandes resultados. Por exemplo, desoneração tributária, sempre falando do futuro, porque todos nós sabemos que você não pode pensar em mexer impostos que estão firmemente já arraigados na cultura do orçamento dos secretários de finanças e tudo, porque ele conta com aquilo. Energia e telecomunicações, por exemplo, são responsáveis por mais de 50% da arrecadação dos estados brasileiros, mas, como foi falado pela manhã, que tal desonerar, então, os serviços e, com isso, você vai ter condições de ter um incentivo para a indústria e para o serviço, porque não só a indústria, mas também a parte do serviço é muito relevante, brasileiro, com forte conteúdo local. Você tem hoje, por exemplo, algumas tecnologias que ainda não estão presentes no país, país, tipo o CDMA 450, que é muito interessante para áreas remotas, rurais, tudo, pode-se fazer, então, um piloto de desoneração nessa área, de participação com empresas locais, seja lá o que for. Agora, eu acho que é muito difícil você querer fazer um parque industrial só na base da reserva de mercado, só na base da proibição das restrições. Houve uma grande reação em relação a esse uso de poder de compra de governo e, basicamente, são só dois itens deles que eu acho que são mais críticos que valeria a pena comentar. Um deles é de que se prevê a possibilidade de aquisição de compras de entidades de governo direta, entidades direta e indireta de governo, admitindo-nos até 25% de sobrepreço para empresas com tecnologia nacional. E a outra, aquisições restritas a empresas de tecnologia nacional, vejam bem, estou falando de empresas de tecnologia nacional, não necessariamente empresas estrangeiras ou empresas de capital nacional. Independentemente da origem do capital, o governo pode fazer compras restritas quando se tratar de tecnologia nacional em casos de interesse estratégico do governo. Existem casos de interesse estratégico do governo? Existem. Existem. Se vocês quiserem ter uma ideia disso, entrem no Google e cliquem. Cyber attack. Três países, pelo menos. Austrália, Índia e Estados Unidos. E vejam o que está acontecendo. Eu acho o seguinte, de modo geral, essa polêmica toda que está se criando, ou se parece criar em torno do conteúdo local, ela nem deveria existir. Eu acho que não há dúvida de nenhum dos atores que participam desse mercado da legitimidade do governo brasileiro, que ao eleger o nosso setor como setor estratégico, ele conceder condições para que esta indústria se fortaleça e aumente a sua participação neste mercado. Eu, quando chamo de indústria, eu chamo de indústria aqui estabelecida no Brasil. Como o Delfiol bem colocou, ela não faz distinção de origem de capital. As empresas, existem empresas brasileiras de capital brasileiro e empresas brasileiras de capital estrangeiro. A minha empresa, a Nokia, é assim, mas é uma empresa, sim. Paga impostos, está estabelecida, gera empregos, faz desenvolvimentos no Brasil, já teve produção intensa no Brasil. Tem duas empresas que são seus sócios, tem DNA totalmente voltado para conteúdo local, a Cimes com 13 manufaturas no Brasil e 700 de pesquisa, e a Nokia com a terceira maior fábrica de celulares do mundo e mais 200 de desenvolvimento no Brasil. Então, não há dúvida. E, como a minha empresa, as demais estão na mesma situação. Umas fazendo já um pouco mais, outras fazendo um pouco menos, mas todas reconhecendo a legitimidade que o governo tem, que a sociedade brasileira tem, de fortalecer um setor que ela julga estratégico para o país. Só que nós temos que ver isso no contexto de estamos realmente beneficiando a sociedade brasileira. Nós temos que criar uma política que beneficie o cidadão, a sociedade brasileira, e não grupos de empresas, seja de capital brasileiro, seja de capital estrangeiro. Aí que eu acho que é a grande discussão que tem que haver ainda, qual é o melhor caminho para se fazer isso. Eu acho que não há divergência quanto ao objetivo, se há alguma divergência quanto o caminho a ser seguido para se alcançar esse objetivo. Então, por isso, talvez seja necessário se criar certas condições e talvez um misto das duas, um misto de certos incentivos para compra e incentivos de redução de impostos. Eu acho que nós temos que olhar o cidadão nas duas pontas do setor. O cidadão consumidor, claro, temos que olhar o consumidor e fazer aquilo que melhor para ele e olhar o cidadão empregado. Nós temos que pensar o que melhor para o cidadão é dele ter um emprego, dele ter a oportunidade de trabalhar na indústria e não ter que se sujeitar a empregos menos qualificados por não ter a indústria também. Então, a oportunidade de emprego para o cidadão também é uma coisa para se olhar nessa política. O que é melhor para o cidadão? Então, olhar isso mais lato senso para balancear os instrumentos e tentar fazer o melhor equilíbrio. Nós não temos hoje previsibilidade. A gente não consegue fazer, dada a maneira como as compras são feitas, você não consegue saber o que você vai vender. Você não consegue fazer as suas previsões. Então, é muito difícil. Então, por isso que eu disse para você, a pergunta, a sua resposta é, a gente consegue viver exclusivamente da venda de equipamento, até porque não seria nem encabível mais hoje em dia, dado que o serviço é uma parte integrante, mas não, principalmente pela falta dessa tal, dessa previsibilidade. Que vem tocar numa questão também que permeou a discussão até agora, que é essa a questão do desenvolvimento local e da fabricação local. Veja, hoje, de uma forma geral, uma regra geral, no Brasil, dado também todas as questões de custos mais elevados que nós temos aqui dentro, se você não tiver uma demanda local, dificilmente você consegue justificar uma planta. Então, se você junta tudo o que foi discutido até agora, que é a questão de custos locais, que é a questão da falta de previsibilidade, realmente fica cada vez mais difícil você justificar você ter aqui um centro fabril. O que eu até, nesse ponto, eu queria até abrir um pouco mais, que eu tenho uma visão dessa questão, que é assim, eu acho que a questão do desenvolvimento local, que também é um assunto que foi tocado várias vezes aqui, e o incentivo a esse desenvolvimento local, de forma alguma, ele tem como ser contestado, nenhum de nós aqui tem como contestar a ideia, o conceito dele, mas esse desenvolvimento local, ele gera uma mão de obra muito mais especializada do que a eventual fabricação. Para mim, a questão da fabricação, ok, acho que tem, passa talvez pelas questões de balança comercial, como o Paulo acabou comentando, mas do ponto de vista de criação de uma mão de obra especializada, de criação de inteligência no país, do meu ponto de vista, a gente cria muito mais através do incentivo ao desenvolvimento e, justamente, do crescimento da prestação de serviços, que foi uma coisa que, por um aperto de um lado, a gente acabou crescendo e hoje nós temos, chegamos ao ponto de ter profissionais altamente especializados, onde eu até exporto essas pessoas. No caso da minha empresa, é muito comum, nós temos profissionais aqui altamente especializados que, em baixa de demanda, eu acabo mandando para outros países para ajudar. A Anatel também está tentando regular a maneira que as operadoras compram o equipamento. E isso é uma coisa que não é comum, quer dizer, reguladores não regulam a maneira que empresas compram o equipamento. Essa é uma maneira original que a Anatel está tentando fomentar o fortalecimento da indústria nacional. Nesse debate, quer dizer, a Éricos está muito à vontade, porque é verdade que o Brasil tem muitos males, muitos são os males do Brasil, carga tributária é alta, nós temos uma série, temos uma moeda sobrevalorizada no momento, temos impostos altos, mas a Éricos tem uma fábrica no Brasil desde 1955, esse ano nós vamos produzir 40 mil estações de base, no ano passado nós produzimos 8 mil, 50% dessa produção é para exportação. Então, a nossa longa história no Brasil, a nossa adaptabilidade às realidades brasileiras nos permitiu, em primeiro lugar, contra a corrente, manter uma fábrica no Brasil, meus colegas aqui nessa mesa não necessariamente fizeram isso, nós conseguimos exportar, e eu queria só comentar o Wagner, o Wagner disse que você precisa de mercado local para localizar uma fábrica no Brasil, verdade, mas eu diria mais, você precisa de exportação para manter uma fábrica no Brasil. Qual o problema que nós temos hoje com essa tentativa da Anatel de regular as compras das operadoras privadas? No caso da Telebrás, quer dizer, está bem claro que o governo dispõe de todos os mecanismos para isso, é muito comum, tem outros países que praticam esse tipo de coisa, e são compras governamentais, a Petrobras está enquadrada também nesse sentido. No caso de compras privadas, é um pouco mais complexo, porque o Brasil tem compromissos de comércio internacional que podem restringir a habilidade do governo de criar uma clivagem, em que, na verdade, as empresas, somente as empresas que têm o certificado da portaria 950 do MCTI, poderiam participar de competições ou teriam reservado uma parte do mercado para elas. Potencialmente, isso pode se constituir uma reserva de mercado. E qual é o problema dessa clivagem? A Ericsson é o maior, eu diria, o maior investidor individual em P&D de telecomunicações no Brasil. Nós temos uma base de receita grande no país, temos um market share importante, somos grandes investidores em P&D. Nos últimos dez anos, investimos um bilhão de reais em produção em P&D. E, pelos critérios da portaria 950, nós estaremos excluídos do mercado. Quer dizer, como é que nós vamos explicar isso para os nossos 7.200 empregados diretos no Brasil? Que a empresa que mais faz P&D de telecomunicações no Brasil, a única que manteve uma fábrica no Brasil, exporta a partir do Brasil, vai ser impedida pelo governo brasileiro de participar de concorrências para empresas privadas de telecomunicações, que, tradicionalmente, nós somos fornecedores dele. Por que a Ericsson seria excluída do mercado? Poderia aprofundar um pouquinho mais? Eu confesso que eu não vejo que elas sejam excluídas do mercado, devido a essa contrapartida que a Anatel está exigindo em termos dos processos de compra de espectro. Com a permissão do doutor Castelo Branco, obrigado, Delfiol, pela pergunta. É muito simples, Delfiol. A Portaria 950 define que a tecnologia nacional é integralmente desenvolvida por pessoas residentes no Brasil. A Ericsson tem, no Brasil, não só uma das suas cinco fábricas, mas um dos seus 17 cintos de P&D no mundo. Quer dizer, os pesquisadores brasileiros, e nosso P&D no Brasil é reconhecido, em todas as outras instituições de P&D da Ericsson, como de altíssima qualidade, nós temos pesquisadores contribuindo para o LTE da Ericsson, para o MIMO da Ericsson, para o HSPA da Ericsson, para os sistemas de billing da Ericsson. Mas nós fizemos isso com vários centros espalhados pelo mundo. Na definição hoje do que é tecnologia nacional, todo o investimento de um bilhão de reais que nós fizemos em dez anos estaria completamente descartado e não valeria nada, porque nenhuma tecnologia foi desenvolvida de cabo a rabo no Brasil por pesquisadores exclusivamente baseados no Brasil, porque houve colaboração com outros centros de pesquisa no mundo. Mas aí não é problema do Anatel. Mas aí isso não é problema do Anatel, não. Isso é problema do Anatel. Isso é a criação de uma clivagem que separa empresas que certificam e desenvolvem somente no Brasil. E o Brasil vai estar dizendo o seguinte, olha, vocês que desenvolvem no mundo, não venham para cá, não. Porque aqui, para você vender, você tem que desenvolver tudo aqui e todos os seus pesquisadores têm que ser domiciliados aqui. Se essa é a política do governo... Mas a contrapartida que a Anatel está exigindo é 30%, não 100%, e os outros 70%. Então você cria uma reserva de mercado. E eu não acho que o Brasil precisa criar uma reserva de mercado. O Brasil precisa criar incentivos claros. Por exemplo, vamos dar um exemplo para você. Espero um pouquinho, é bem da coerência. A Ericsson nunca teve reserva de mercado na Suécia? Delfiol, eu acho que o assunto é onde é aqui. Desculpa, desculpa. A Huawei tem 100% de desenvolvimento na Suécia, que é muito importante para ele. O colega aqui não tem reserva de mercado? O Castelo, eu acho que aqui é o seguinte, senhor Delfiol. Delfiol, o Ricardo está se referindo aqui ao seguinte. No caso da Telebrás, era rigorosamente como ele falou. Ou seja, você tinha que desenvolver e fabricar aqui. Por isso, nenhuma das empresas que não desenvolveram aqui tiveram a oportunidade de fornecer. O caso da Anatel, você tem razão. A Anatel ainda não regulamentou isto. A Anatel ainda não regulamentou. Ela está dizendo os 50% do CAPEX. E o que nós tememos é que vá acontecer a mesma coisa que aconteceu na antiga MP495, que agora é Lei 12.345, algo assim, não é? 349. E ali, sim, se exige que, obrigatoriamente, se desenvolva e fabrique aqui. Por isso, eu coloquei lá no início, quando eu falei, aqueles três passos. Ou seja, não proibir. É isso que nós achamos que é nocivo. Você paga todos os impostos, importa tudo. Você tem os incentivos da Lei de Informática que poderiam ser atualizados e melhorados. Se você fabricar aqui de acordo com o PPB, independente de onde você desenvolva. E se você desenvolver e fabricar aqui, e mesmo desenvolver, a gente tem que analisar com cuidado, não dá para desenvolver 100%. Ninguém desenvolve 100% em lugar nenhum. Não existe equipamento com DNA exclusivo de um país que tem uma única data de nascimento. Nós achamos que isso poderá ser melhorado na medida que você analisa o grau de atividade e desenvolvimento que você tem. Quanto maior, mais incentivo você teria. Eu acho que hoje a gente vive numa economia globalizada. E acabou esse tempo em que você tinha um incentivo local, onde os governos podiam dar o seu incentivo local, para que a empresa crescesse, ficasse grande e depois seguisse pelas próprias pernas. Eu acho que não é suficiente. Acho que essa indústria teria que ser exportadora, fortemente exportadora. A Huawei, por exemplo, tem apenas 30% de suas receitas oriundas da China. 70% é de fora. Então, fazendo uma análise bem numérica, acredito que não, Paulo. Eu acho que a gente não pode analisar essa questão do ponto estritamente numa janela muito estreita. Eu acho que esse desenvolvimento tecnológico, industrial e telecomunicações tem que ser visto de uma visão de muito mais longo prazo. Paralelamente a essa observação que você fez, se a gente pensasse assim nos anos 70, a Embraer não deveria ser criada. Para que criar a Embraer, pô? Você já tem a Beechcraft, tem a Boeing, tem a Sidi Aviation na França, tem a Hawker Sidley na Inglaterra, todos capazes de prover todo o mercado brasileiro. Tem escala para a Embraer? Não, não tem. No Brasil, quem que vai comprar avião? Está aí a Embraer, não é? Tudo nasce de uma pequena semente e de uma vontade política e de continuidade. E de um assunto bem colocado. Se teve uma escola para formar pessoas competentes, alguns até de compaixão pelo que faziam. Eu conheci pelo menos três deles. Osíris, o Guido Pessotti, que era projetista, e o Satoshi Yokota, que ficou como diretor industrial durante quase 20 anos na Embraer. Um ambiente propício para desenvolvimento, que era lá o CTA, um sonhador, que é o Osíris, e alguém para comprar, no começo, o governo. A FAB, Força Aérea Brasileira. Então, repito, se a gente pensar assim, a gente não saía do chão com a Embraer. Plantar no Cerrado, o que loucura é essa? Uma coisa importante. Ninguém nunca disse que a Gol e a TAM tinham que comprar 30% dos seus aviões da Embraer. E por isso que ela ficou competitiva, que ela teve que competir internacionalmente e domesticamente. Por isso que a Huawei e a ZTE ficaram competitivas, porque elas competiram domesticamente e internacionalmente. E, evidentemente, que isso dá espaço para o governo ter política de compra. Eu perguntei para o comandante Rolim, numa oportunidade, não sei se vocês sabiam, que o comandante Rolim distribuía balas nos aviões, lá antes da partida. Eu disse, comandante, se eu só compro avião holandês, por que o senhor não compra avião da Embraer? Ele me disse, por que o financiamento para eu comprar aviões holandeses é muito mais barato do que para eu comprar aviões da Embraer, não que eu queira comprar. Ele não comprou por problema de financiamento. Eu tenho outro caso aqui agora, mas só que eu fico para outra, você não pega lugar. Daí fazer longo prazo. Conclui que já fui avisado do tempo, por favor. Desculpa. Já caçou a palavra, Paulo. Eu passo o microfone. Não, muito rapidamente, como eu fui citado frontalmente, quase fisicamente, Eu, por sorte, tenho grande intimidade com esses dois temas, que é aviação e agronegócio. Eu sou piloto privado de avião e adoro voar, conheço bem as pistas pelo país e a Embraer. E também a Embrapa, porque sempre me esticam fazendo tudo. Realmente, são dois cases que comprovam o que eu falei. Quer dizer, à época, você podia fazer essas coisas. Hoje, eu não acredito que dê mais. Porque o mundo mudou. Hoje, as economias estão tão interconectadas que é difícil você fazer uma coisa. E só lembrando que o próprio Teufiol colocou que, no surgimento da Embraer, foi muito importante a política de compras governamentais. Perfeito. Então, você faz as compras governamentais, assim como faz a Telebrás, tem a política dela. Agora, não acho que seja o caminho você hoje pensar em criar uma indústria dessa forma. Essa política foi adotada pela China nos últimos 20 anos. Não é coisa há muito... Não é dos anos 70, não. E deu certo. Eu não estou criticando. Eu não estou criticando. Eu não estou mantendo. Eu não estou Slo籔 pedindo. Eu não estou pensando. Obrigado.